Bom pessoal, tô de volta pra trazer mais análise aí pra você. Hoje a gente vai falar de inteligência artificial, hoje a gente vai falar dos principais tokens de inteligência artificial que na maioria deles tá subindo muito pro decorrer dessas últimas duas semanas, tá? A gente tá vendo aí a maioria dos tokens de inteligência artificial subindo muito. Já trouxe diversos vídeos aqui no canal falando sobre inteligência artificial, diversos tokens sobre inteligência artificial, todos eles dando um bom lucro pra quem conseguiu pegar quando eu trouxe aqui no canal os vídeos, desde os vídeos de Singularity Net, que é o Agix, SDAO, Token Man, o Token FAT, diversos outros tokens que eu trouxe aqui no canal, projetos super interessantes e todos eles estão dando aí um bom lucro pra galera que conseguiu pegar. E no vídeo de hoje a gente vai ver se essa valorização continua ou se agora a gente vai ver uma correção aí nos tokens de inteligência artificial, tá bom? Então vamos lá pro vídeo, vamos falar aqui de inteligência artificial, mas antes disso a gente precisa saber como que tá o Bitcoin. A gente precisa analisar o Bitcoin pra gente entender como que tá o cenário do mercado, principalmente mercado de alto risco, tá? Nesse momento o Bitcoin tá praticamente seguindo o que eu venho trazendo diariamente aqui pra vocês no canal. O Bitcoin chegou na resistência de 24.24.200, 24.300, onde eu venho falando dessa resistência desde essa região aqui de baixo, quando o Bitcoin tava lateralizando, falei sobre essa possibilidade de valorização até os 24 e depois dos 24, correção. E é o que vem acontecendo, no qual eu acredito que o Bitcoin pode chegar aqui até essa região de 22.400, 22.500, tá? Nesse momento o Bitcoin tentou tocar nessa região, ainda não conseguiu, porém eu acredito que ele ainda vai tentar tocar nos 22.400, 22.500, onde a gente precisa acompanhar de perto, porque se ele romper, ele vai cair um pouco mais, tá, pessoal? Não é que eu esteja sendo pessimista, algumas pessoas falaram aí nos comentários que eu tô sendo pessimista com o Bitcoin, não é pessimismo, é algo bom, é algo que precisa acontecer, a gente precisa dessa estruturação do Bitcoin, não tô falando que é queda infinita a partir de agora, que o Bitcoin vai pra 12.000, vai pra 10.000, não é nada disso, é que o Bitcoin ele precisa corrigir um pouco, ele veio subindo em uma alta desenfreada, no qual, se ele continuar subindo dessa forma, quando ele corrigir ele vai devolver praticamente todo o lucro, porque é uma alta sem consistência, é uma alta sem fundamento, tá? Então a gente precisa das estruturações pra que o preço do Bitcoin volte a subir com uma consistência. Nesse momento ele pode tocar aqui nos 22.500, no qual, se ele romper essa região, a gente vai ter suporte em 21.300, ou até mesmo nos 19.500, tá? Não que seja algo ruim pra médio e longo prazo, isso é muito bom porque a gente vai ter aqui uma possibilidade de formação de pivô de alta pro mês de março, o Bitcoin vir, subir com tudo, até mesmo pra romper aqui essa região de 24.500 e chegar aqui em 30.000, onde ele vai lateralizar pra partir do mês de junho, julho, agosto, setembro, ele começar a subir em uma alta desenfreada, tá? Então eu acredito que a partir do final do ano, a gente vai ter grandes altas, grandes valorizações, e nesse momento, é momento de oportunidade pra gente estar procurando regiões pra comprar Bitcoin, aproveitando oportunidades de curtíssimo prazo, onde ele vem caindo, a gente consegue shortar, fazer lucro, comprar mais Bitcoin, colocar Bitcoin em carteira, e aumentar nossa exposição em Bitcoin. Quando eu falo em queda, aqui não é queda pra você sair vendendo seus Bitcoins, é queda pra você shortar um pouco, não vender o que você tem, shortar um pouco, conseguir mais lucro e comprar, não vender, mas fazer o contrário, comprar, aumentar sua exposição, só que no momento adequado que é em base de preço, tá, pessoal? Então quando eu falar aqui que o Bitcoin pode cair, eu não quero dizer que é momento de você sair vendendo, vender sua carteira, esperar 19, esperar o Bitcoin cair um pouco mais pra você poder recomprar, tá? Eu quero dizer que a gente tem oportunidade em short, e quando o Bitcoin cair, a gente tem oportunidade de aumentar ainda mais a nossa exposição, e não o contrário, não diminuir a nossa exposição, porque eu acredito que a partir do final desse ano, o Bitcoin vai passar a subir com muita força, e esse é o momento pra estar se expondo, esse é o momento pra estar aumentando a nossa carteira, e a gente precisa aproveitar todas as oportunidades, todas e quaisquer oportunidades que a gente tiver aí no mercado, porque depois do final do ano, quando chegar perto do final do ano, a gente não vai ter tantas oportunidades como a gente tá tendo agora, tá? Porque o mercado vai passar a subir, sobe com muita força e sobe muito rápido, e então as oportunidades passam a ser menor, tá? Então, pro Bitcoin, eu acredito que ele ainda pode corrigir um pouco mais, como ele já tá corrigindo, e principalmente até essa região de 22,500. Se romper, a gente consegue pegar short, porque ele vai tentar buscar suporte em 21,300. Não é pessimismo, é o que ele precisa fazer pra ele dar continuidade na valorização, e subir com mais força. E a observação, não saia vendendo seus Bitcoins esperando que ele caia até 19, porque não é momento de vender, é momento de aproveitar essas oportunidades e aumentar a nossa exposição, tá bom? Então, já vindo aqui pra mercado tradicional, no qual é importante a gente observar também, a gente tem Dow Jones aqui dentro de um padrão de triângulo, ele vai se comprimir até ali mês de março, como pode acontecer no Bitcoin, lateralizar dentro daquela região, cair um pouco, depois voltar a subir. Então, a gente pode ter lateralização aqui pra Dow Jones também, e lá pro mês de março ele decidir se vai romper pra baixo, cair um pouco, ou se ele rompe pra cima, e junto com o Bitcoin ele passa a subir com muita força também, tá? Então, a gente tem aí até mês de março, assim como a gente teve lá no mês de novembro, onde eu trouxe pra vocês novembro, dezembro, falando todos os dias do mês de novembro, todos os dias do mês de dezembro, que a gente não teria alta, e a alta ficaria pra janeiro e fevereiro. Aconteceu, a alta ficou pra janeiro e fevereiro, a mesma coisa pode acontecer aqui. A alta pra Bitcoin pode ficar pro mês de março. E aqui em Nasdaq, a gente tem Nasdaq aqui em uma região, no qual ele precisa corrigir um pouco mais, até mesmo pra formar um pivô, e pra fazer um reteste dessa região, mostrando que a gente tem aqui um fundo duplo, e se isso for confirmado, no qual já tá se confirmando aqui em gráfico diário, em gráfico semanal, a gente pode ter essa formação de padrão de reversão, aqui em times maiores, como por exemplo, time mensal e time semanal aqui, pra Nasdaq, mostrando que mercado tradicional de alto risco, tá começando a voltar a tendência de alta. Se mercado tradicional de alto risco tá voltando pra tendência de alta, a gente tem possibilidade de tendência de alta também pra Bitcoin, que também tá no mercado de alto risco, tá? E continuando aqui, possibilidade de valorização aqui pra Nasdaq, também lá pra mês de março, final de fevereiro, início de março, onde ele faz um pullback, faz um reteste nessa região de 12.100, pra depois passar a subir lá no mês de março, e tentar encostar aqui nessa região de resistência, no qual ele vai tentar romper lá pro mês de março, chegando em 3.500, tá pessoal? Então, valorização aqui confluindo também Nasdaq, só em mês de março. Aqui pra S&P 500, S&P 500 já tentando retestar essa região aqui de 4.080, tá? Onde ele fez um pivô de alta, e a gente tem possibilidade aqui do índice S&P 500 passar a lateralizar um pouco, pra voltar a subir também lá pro mês de março, confluindo com Bitcoin, Nasdaq e Dow Jones, tá? Já mercado de baixo risco, como, por exemplo, aqui título de 10 anos dos Estados Unidos, tentando romper essa região aqui, que era pra ser uma região de resistência, em 3.62. Muito importante essa observação, porque se a gente tiver o rompimento aqui dessa região de 3.62, nos títulos de 10 anos, a gente vai ter valorização nos títulos de 10 anos, confirmando esse fundo duplo. E se a gente tiver valorização nos títulos de 10 anos dos Estados Unidos, a gente vai ter queda pra mercado de alto risco, tá? muita atenção, porque os títulos de 10 anos pode subir um pouco mais, chegar aqui até essa região de 3.88, no qual vai ser uma região de resistência muito forte. É uma região que a gente precisa observar também, porque vai ser uma resistência, e conflui com o que a gente tem Bitcoin, Nasdaq, Dow Jones e S&P. A gente vai ter resistência aqui, lá pro mês de fevereiro, início de março, onde os títulos de 10 anos pode ter resistência nessa região, e o preço passar a cair, lá pro final de fevereiro, início de março. Já pro dólar, a gente tem o dólar caindo um pouco, ou quase que no zero a zero aí pro dia de hoje, tá, pessoal? Eu acredito que o dólar pode subir um pouco mais, trazendo queda pra mercado de alto risco, Bitcoin, Nasdaq, S&P. Então, a gente tem aqui possibilidade de valorização aqui pro dólar, até essa região de 104.80, tá? Então, se o dólar passar a subir até essa região, a gente vai ter aí mais queda. Eu acredito que a gente possa ter essa valorização aqui no dólar, porque ele rompeu uma resistência muito forte, que tava aqui nessa região de 103. 103 rompeu, confirmou, agora a gente tem possibilidade de mais valorização até 104, ou até mesmo 105. Se a gente tiver alta em dólar, a gente tem possibilidade de queda pra mercado de alto risco. Já nas altcoins, principalmente as altcoins aqui de inteligência artificial, como por exemplo, o SDAO, a gente tem uma valorização muito forte do token SDAO. Trouxe aqui um vídeo pra vocês, falei sobre o token SDAO, e sobre essa possibilidade de valorização no token SDAO. Não deu tempo me posicionar no SDAO quando ele rompeu aqui. Ele rompeu e simplesmente disparou. Não voltou pra fazer pullback, não voltou pra fazer reteste, e subiu aqui a partir desse rompimento que eu trouxe pra vocês, chegando aí a mais de 200% de valorização. Nesse momento, eu acredito que o token SDAO, ele pode voltar aqui pra 74, 0, 74 centavos de dólar. Ele pode fazer um reteste aqui nessa região, porém, como os tokens de inteligência artificial tá subindo sem freio, desafiando aí todas as leis da análise gráfica, a gente não tem uma assertividade tão grande quando os tokens estão assim, os tokens estão em hype. E é como eu trouxe diversas vezes aqui no canal pra vocês. A gente tem grandes probabilidades dos tokens de inteligência artificial entrar em hype. E quando a gente tem um ativo entrando em hype, é isso que acontece, pessoal. Valorizações aí em duas semanas de 300%, 400%, 500%, ou até mesmo de 1.000%, como aconteceu aqui no AGICS, chegando aí uma valorização de 1.200% aí em algumas semanas, tá? Já trouxe o token AGICS quando tava nessa lateralização. Tinha falado pra vocês sobre essa possibilidade de valorização aqui do token AGICS. e nesse momento o token AGICS chegando aqui em all time high, desafiando aí todas as leis da análise gráfica, se valorizando, mesmo sem fazer pullback, mesmo sem fazer reteste, mesmo sem fazer qualquer padrão de continuidade, ou qualquer coisa que seja, ele simplesmente subiu. Isso porque está em hype, e quando tá em hype, a galera tá falando, a galera quer comprar, a galera quer se expor, compra sem analisar o gráfico, compra sem observar gráfico. A galera só quer ter em carteira, se o institucional passar a comprar institucional, só quer ter em carteira, independente do que tá acontecendo. E também são tokens de market cap baixo, como eu também já trouxe aqui no canal. São tokens que se entrar 2, 3, 5, 10 milhões, que é relativamente pouco pro mercado cripto, é algo muito grande pro nicho, porque é um nicho que tá começando a crescer agora, é um nicho muito pequeno, onde o maior token tem um market cap de 500 milhões, que agora é o token AGIX, tá? Então a gente tem um nicho muito pequeno ainda, qualquer 10, 20, 30 milhões que entra no token, o token sobe muito, desafiando aí qualquer análise gráfica, tá? Então, por isso que eu tô me expondo em tokens de inteligência artificial, assim como o AGIX e a CIDAL, eu tava esperando o token AGIX chegar aqui na região de 0.13, falei pra muita gente, falei lá no grupo do Telegram também, que eu acreditava que o token AGIX ia chegar na região de 0.13 de dólar, falei aqui no canal também que ele poderia chegar nessa região de 0.13 de dólar, porém, ele simplesmente passou a subir aqui em duas semanas, chegando a dar uma valorização aí de mais de 1.200%, tá? Então, nesse momento, eu tô me expondo em tokens de inteligência artificial, só que não necessariamente nos maiores, eu tô pegando tokens pequenos de inteligência artificial, já trouxe aqui no canal diversos tokens de inteligência artificial, se você não me segue, passa a seguir aí pra que você receba, e pra que você acompanhe também os tokens de inteligência artificial que já trouxe aqui no canal, como por exemplo, o token MEN que tá subindo aí mais de 15% pro dia de hoje, o token Aço que tá subindo quase 30% pro dia de hoje, o token Cheta que tá subindo aí mais de 20% pro dia de hoje, então, todos esses tokens eu trouxe aqui no canal, e todos eles tá subindo muito, isso só os de inteligência artificial, fora os outros tokens que eu trago aí com frequência pra vocês, tá? Então, se você não me segue, você tá deixando dinheiro na mesa, você tá deixando de lucrar com todos esses tokens que eu venho trazendo aqui no canal. E voltando aqui pro token Ajax, falando sobre análise gráfica, nesse momento eu acredito que o token Ajax, ele vai tentar buscar o time high, ele vai tentar buscar o tomáximo histórico em 64, e a partir dessa região, a partir da região de all time high, tudo pode acontecer, tá? Ele pode simplesmente utilizar como uma resistência, corrigir um pouco, e simplesmente romper e passar a subir lá na frente, pra tentar alcançar 1 bilhão de dólares, o token Ajax tem no momento 500 milhões de dólares, então ele vai tentar buscar 1 bilhão, vai tentar virar um token unicórnio, que é um token ou um projeto que vale mais de 1 bilhão de dólares, e nesse momento o token Ajax vai tentar buscar aí 1 bilhão de dólares, chegando a mais de 1 dólar por unidade, tá pessoal? Então nesse momento é importante a gente passar a observar o token Ajax aqui, quando ele tocar em 64, porque ele vai tentar segurar um pouco, pra estruturar, pra romper lá na frente, ou ele vai simplesmente romper e passar a subir, como aconteceu no token OP, como aconteceu no token Aptos, tá? Ele simplesmente romper o topo, alta máxima histórica e passou a subir, então a gente pode ver a mesma coisa acontecendo aqui, com o token Ajax, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer pra você, espero que você tenha entendido e gostado, fica o convite aí, pra que você se inscreva no canal, pra que você receba diariamente essas análises, não só as análises, mas também as oportunidades do mercado cripto, que eu venho trazendo diariamente e semanalmente aqui no canal. E entra lá no grupo do Telegram também, é um grupo grátis, aberto, você pode conversar com todo mundo que tá lá no grupo, e tá mandando mensagem pra mim também, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui.